Olá, é um prazer estar aqui com você. Meu nome é Márcio Salle, eu sou dono de uma marca de moda masculina e ajudo homens a se vestirem melhor. Este é mais um conteúdo do programa Stand Out Man, onde eu produzo conteúdo sobre moda, estilo e imagem pessoal masculina. E o tema deste vídeo está relacionado com a sua embalagem, com o que você mostra para as pessoas, com o seu jeito de se vestir. Como ser um careca estiloso. E por que saber como ser um careca estiloso é um atalho para você se vestir melhor? Porque sabendo se vestir apropriadamente de acordo com as suas características físicas, você assume o jeito que você é e tira o máximo proveito do seu visual, com alguns toques sobre como se vestir melhor. Lembre-se, muitas vezes, o que faz você ser diferente é o que faz você ser mais atraente também. Agora, saber ser um careca estiloso não é seguir estritamente o que será dito aqui. Porque acima de tudo, como eu sempre digo, você tem que adaptar essas dicas ao seu estilo. Mas aí você pode me apresentar algumas barreiras e obstáculos sobre o que você pensa sobre esse assunto. Por exemplo, primeiro você pode me dizer, eu não acredito que o fato de eu ser careca tenha que me levar a prestar atenção a algumas dicas de estilo. Sabe o que eu te respondo? Assim como existem toques e dicas interessantes para as pessoas que são mais baixas, no meu caso, como as mais altas, mais gordinhas, mais magras, com diferentes formas de corpo, assim também existem dicas interessantes para os carecas na hora de se vestir. Segunda coisa que você pode me falar, sendo careca, é só eu colocar um boné e está tudo resolvido. O ponto aqui não é esconder as suas características físicas, não. É tirar o máximo delas e assim, com algumas dicas, tornar o seu estilo ainda mais pessoal, mais potente e você uma pessoa cada vez mais atraente. Tudo o que a gente quer fazer aqui é potencializar o seu jeito de ser e o seu estilo de se vestir.